Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, esse é o quadro RTF Desafios e é um desafio que já foi pedido inúmeras vezes, já tem mais de ano que a galera está sugerindo esse desafio Guilherme, quebrou a bananeira canelada Pô, eu não sei o que passa na cabeça dessa galera Mas enfim, a gente faz tudo por uma meia dúzia de views e uns likes aqui Ou seja, galera, deixa o like aí, vamos assistir, compartilhar esse vídeo E vamos lá atrás de eu basta a bananeira, bora lá Entendeu? Entendeu? Tô com o meu dedo aqui, ó Ah, começou Foi Três Quatro Vai filho, já foi Dá uma lata Dá um pau que faz Cinco Seis Mais duas, vai, pode dar uma só, cara Sete Rory Hugen, Rory Hugen Dá Rory Hugen Dá Rory Hugen, Rigo Morreu? Não botaram fé, né galera? Mas tá aí, desafio cumprido E continue mandando suas sugestões para o RTF Desafios E deixa aí nos comentários o que você já quebrou com essa canela O que você já conseguiu fazer Alguma coisa que possa ser um desafio interessante para que a gente possa estar fazendo Para que eu possa estar fazendo aqui no canal RTF Não deixe de clicar em gostei Inscreva-se no nosso canal E nos siga em todas as redes sociais Arroba canal RTF no Instagram E arroba trindadeoficial Vocês podem estar nos seguindo e mandando as sugestões para os próximos desafios Por hoje é só É aquele abraço Até a próxima Tchau Fui e não volto mais Tchau